Olá petisseiros! Vocês sabiam que existem diversos alimentos que os cães não devem comer, pois podem ser tóxicos para eles? Conheça 9 que nunca devemos dar aos nossos pets! Número 1 – Chocolate Contém teobromina, que é tóxica para os cães. Quanto mais escuro e amargo o chocolate, maior o teor de teobromina e mais perigoso para eles. Número 2 – Uvas e passas, podem causar insuficiência renal aguda em cães, mesmo em pequenas quantidades. Os sintomas podem incluir vômitos, diarreia e letargia. Número 3 – Cebola e alho, contém compostos que podem danificar as células vermelhas do sangue dos cães, levando à anemia. Grandes quantidades podem ser especialmente perigosas. Número 4 – Cafeína Presente no café, chá, refrigerantes e produtos energéticos. A cafeína pode estimular o sistema nervoso central dos cães, resultando em ritmo cardíaco acelerado, tremores, convulsões e até a morte. Número 5 – Álcool O álcool é extremamente perigoso para os cães, mesmo em pequenas quantidades podem causar intoxicação, resultando em problemas respiratórios, letargia, coma e até morte. Número 6 – Abacate Contém uma substância chamada persina, que é tóxica para os cães. Pode causar vômitos, diarreia e dificuldades respiratórias. Número 7 – Macadamias Mesmo em quantidades pequenas, as macadamias podem causar intoxicação em cães. Os sintomas incluem fraqueza, tremores, vômitos e aumento da temperatura corporal. Número 8 – Alimentos gordurosos Alimentos como carne gordurosa ou restos de comida com alto teor de gordura, podem causar pancreatite em cães, uma condição inflamatória grave do pâncreas. E número 9 – Ossos cozidos Podem lascar e causar perfurações ou obstruções no trato digestivo dos cães. Além disso, eles podem se tornar um risco de asfixia ou engasgamento. É sempre importante consultar um veterinário para obter uma lista completa e garantir a segurança alimentar do seu cão. Tchau!